Música Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. A partir de agora, consumidores que querem aderir a um plano de saúde podem fazer isso pela internet. Veja na reportagem como vai funcionar essa venda e que o consumidor deve observar antes de fechar o contrato. A comodidade mais próxima da mão no caso do toque no mouse do computador é que a Agência Nacional de Saúde Suplementar regulamentou a contratação de planos de saúde por meio de plataformas digitais como computadores, tablets e smartphones. Hoje a maior parte dos produtos, qualquer coisa que você vai comprar, você tem acesso a uma venda digital online, no seu celular ou no seu computador. E a gente sabia que isso era uma coisa que viria para os planos de saúde. E a gente queria que isso viesse de uma forma organizada, de uma forma que regulatoriamente seguisse tudo o que a gente preconiza na ANS e de uma forma que o consumidor tivesse segurança nessa compra. O novo serviço é mais uma opção. Está funcionando junto com o que sempre existiu, a venda presencial dos planos de saúde. Mas como o setor está entre os três que mais recebem reclamações nos PROCONs, ao lado de bancos e de empresas de telefonia móvel, os consumidores precisam ficar atentos antes de contratar os planos pelos meios digitais. A dica que a gente sempre dá para os consumidores é pesquise, pesquise, pesquise. Antes de qualquer tipo de contratação, pesquise sobre o fornecedor, sobre o determinado serviço ou produto que ele almeja adquirir. Então, por exemplo, se o consumidor quer adquirir um plano de saúde, ele pode buscar sites especializados, os próprios sites dos órgãos de defesa do consumidor e sites especializados em reclamações, pois todos esses veículos que estão na internet trazem informações interessantes para o consumidor entender o que ele está contratando e também saber quais são os fornecedores que são idôneos, que procuram praticar uma relação de consumo saudável. Outra dica é ler com cuidado os contratos. Neles devem ter informações essenciais, serviços, coberturas, abrangência geográfica, tipo de acomodação em casos de internações. Os consumidores ainda podem quebrar o contrato nos sete primeiros dias de vigência do plano e as operadoras devem finalizar todo o processo de contratação em até 25 dias. Evita que possamos cometer erros, erros pessoais, e também evitar fraudes, que é uma realidade hoje, infelizmente, né? Então isso vai facilitar todo o processo de venda, custos e também manutenção. E o Brasil vai receber em 2018 o certificado de área livre de febre afitosa. Vamos ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Paola de Hort, que tem as informações para a gente. Oi, Paola. Oi, Leandro. Pois é, quem deu essa notícia foi o ministro da Agricultura, Lairo Maggi, depois de uma reunião entre ele, o presidente da República, Michel Temer, e a diretora-geral da Organização da Saúde Mundial de Animais, Monique Eloy. Segundo o Monique, ela estava orgulhosa porque essa foi a primeira reunião entre um chefe de Estado brasileiro e uma diretora da organização. Ela disse também que o Brasil tem um papel central aí no desenvolvimento das Américas no combate à febre afitosa e também à peste suína clássica e à gripe aviária. Vamos ver então o que disseram a diretora da organização e o ministro da Agricultura, Lairo Maggi. No ano 2018, o Brasil receberá a certificação de livre de febre afetosa com vacinação. Quer dizer, o território brasileiro inteiro estará livre. É uma luta de mais de 50 anos que o Brasil faz, é uma luta de gerações e que em 2018 o Brasil terá então essa certificação e ele estará livre. E a visita ao presidente da República é para isso, é para comunicá-lo de que o Brasil está nesse caminho e também convidar para que ele em 2018 seja presente na entrega desse certificado porque significa a luta de muitos brasileiros, de muitas gerações. E o presidente ficou muito honrado com o convite, muito sensibilizado e garantiu que estará lá em maio de 2018. Eu compartilho com ele meu aprecio sobre o trabalho feito pelo Serviço Brasileiro e também do Ministro da Agricultura. O trabalho é muito bem feito. O Brasil joga um papel muito significativo na região, na América, por exemplo, contra doenças de fonteiro, mas também contra o fonteiro de fonteiro, avião influência. E, por isso, é muito importante que o Brasil continue a ser tão muito comprometido com as questões veterinárias. E olha, está chegando o Black Friday, um dia de promoções que teve início lá nos Estados Unidos. Além de ficar atento aos preços, os consumidores devem observar a reputação das lojas para se proteger de fraudes. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor está de olho nessas promoções. E que tem mais informações para a gente é a repórter Gabriela Noronha. Oi, Gabriela. Bom dia. Oi, Leandro. Bom dia. Um bom dia a todos. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Cidadania dá dicas para você aproveitar as promoções com segurança. Além de verificar a reputação da loja, é importante ter cuidado com e-mails e sites fraudulentos. O recomendado é procurar as páginas oficiais da loja e acessar por meio de endereço eletrônico e não por meio de links. Outra dica importante é consultar sites que comparam os preços para saber se os descontos realmente valem a pena. O Ministério da Justiça recomenda ainda procurar informações básicas sobre os fornecedores, como endereço, telefone e nome empresarial. Você deve guardar todos os registros das compras. Além disso, é importante também verificar se o site da loja tem certificado de segurança na hora de pagar. Vale lembrar que o Código de Defesa do Consumidor protege quem faz compras de serviços ou produtos pela internet. Leandro. Obrigado, Gabriela, pelas suas informações. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho